Fala gurizada, tudo certo? Ah, no seguinte, caras, eu como meio milhão de pessoas no mundo, meio bilhão, vai saber, cara, fui selecionado aqui pra fazer o beta do Doom, galera, isso aí, eu fiz a pre-order e comprei o Wolfenstein, galera, eu acredito que foi por isso, velho, porque eu jogo muito pouco online, velho, eu não sei porque os caras me selecionariam pra isso. Enfim, vamos deixar rodando aqui pra vocês verem como é que vai ser depois, não tá aberto ainda, vai abrir hoje ainda mais tarde, possivelmente depois das 9, 10 ou 11 da noite, eu vou conseguir gravar, galera, sem áudio, porque de noite eu não posso fazer barulho aqui em casa, alto demais o som aí do jogo, velho, e caras! Nossa! Não sei pra vocês, mas pra mim é que eu quase rompi meus tímpanos com essa introdução. E, caras, como eu tava dizendo, não dá pra saber, galera, se vai ser bom, se vai ser ruim, por quê? Porque é jogo da Bethesda, mano, a Bethesda é o seguinte, tem jogo que o cara acha que vai ser foda fodástico, é uma merda, e tem jogo que o cara acha que vai ser uma merda e o jogo é fodástico. Eles, então, não tem como saber, só vou mostrar agora, tá dando uns sons bizarros aqui, alto, hein? Vamos tentar editar aqui, eu tô usando aqui, galera, meus fonezinhos de celular, né, porque meu fone de ouvido, galera, quebrou, como eu falei pra vocês aí, então, e eu não tive grana, eu não tive dinheiro, eu vou comprar um fone, velho. Multijogador aqui, ó, conectando, ele vai conectar, eu já fiz isso, tá, fiz hoje de manhã, cara, eu tava saindo do serviço só de curioso, assim, ó. Já vou deixar, vou deixar aqui, ó, arrumadinho, mano, o volume da música, e tá, ó, volume dos efeitos, vamos deixar em próximo de sessão, vou estar 60 aqui, e o volume principal, mano, a gente quer que eu devia ter feito isso antes, né? Vídeo, galera, a gente tem aqui, gama, borrão de movimento, olha só, mano, aperração cromática, legal, mano, controles, galera, né, curiosos aí, mas, enfim, a gente vai aprender tudo jogando. Deixa eu abrir de novo aqui, ó, pra quem não viu, né, enfim, agachar, pular, duplo, olhar, né, ataque corpo a corpo ali no R3, normal, mover com L, não tem nenhum botão aqui pro L3, ativar provocação, 1, 2, 3, 4, isso aqui deve ser interação com outros jogadores, né, modificar a arma, ataque secundário, placar, galera, aqui no touch, menu do jogo, no options, eu chamo ainda de start, mas é options, né, disparar arma, trocar arma, ali, ó, triângulo, galera, e quadrado, não tem nada, agachar e pular, muito básico. Feito o perfil aqui no fio, personalização, personalizar personagem, olha só, mano, temos um personagem aqui, cor primária, vamos já, galera, aqui, ó, olha que lindo, velho, mais ou menos, ó, ah, cara, esse aqui, nossa senhora, vamos pra esse aqui, cor secundária, hum, só um amarelinho aqui, Ah, olha que lindo, cara, esporte clube pelota, galera, quem não conhece, é só procurar aí, não, não, é só a cor primária aqui, não tem preto, né, tem, ah, só tem preto, velho, não tem, ai, meu, Ai, não, vão, vão, vão de preto e amarelo, eu curto mais, cor da luz, branco, estampa, olha, mano, que, cor da estampa 1, a gente pode escolher aqui, vamos colocar esse amarelo aqui, não, amarelo não, né, não, animal, cara, botar um azul aqui, ó, olha que lindo, velho, cor da estampa 2, galera, vamos botar um laranja, puta merda, olha só o que acontece, nossa, zoei aqui, cara, zoei, zoei, vamos botar um laranja aqui, e aí na 2 a gente tenta colocar o azul, fica a rosa da mesma maneira, mano, olha que, olha que, nossa, velho, assim, ó, vamos mudar a cor da estampa, então, não, não, aqui é muda só o padrão, né, vamos, puxa vida, vamos botar um verde, pode ser, cara, pode ser com amarelo, seleção brasileira, esse aqui, tá, deixa eu, deu, 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 galera, chega já, né, com armadura, estampa, detalhes, sujeira, aí ele fica mais sujinho, ó, arranhões, vou botar o máximo aqui, ó, feito, velho, tá, esse aí, galera, ó, temos aqui o nosso zoom, olha só, ó, galera, assim, ó, tá, tá bom aqui, hein, já vou adiantar pra vocês aí que eu acho que essa engine, galera, não pesquisei na internet, né, mas eu acho que é a mesma do Wolfenstein, tá parecendo muito, beleza, ela é bastante volumétrica, mas ao mesmo tempo ela é muito simples, ela não parece ser pesada, a movimentação do jogador ali, né, efeito, cara, personalizar armas, tá aí, galera, o que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo, olha só, né, teve um loadzinho ali quando eu entrei pela primeira vez, fuzil pesado, cara, zona 1, estampa, yes, cor primária, o cara, cara, a gente pode personalizar tudo, velho, vamos botar um amarelo aqui, um amarelo bem forte, beleza, a cor secundária, a cor principal dele, mano, olha essa azul aqui, que lindão, mano, aí vai combinar completo aí com o nosso zona 2, a zona 2, ah, beleza, é os, olha só, vou botar esse aqui, sei lá porquê, né, mas beleza, vamos colocar um azul aqui, vamos inverter as cores então, galera, já não, aqui, ó, e aí vai dar tudo na mesma, na mesma, vocês vão ver agora, não, ficou, ficou bom, cara, cor, ênfase, ó, a corzinha ali embaixo, vamos botar esse vermelhão aqui, ó, só pra dar um toquezinho, né, detalhes, cara, sujeira, aqui a gente pode aumentar também a sujeira e arranhões, vamos, beleza, ó, e aqui, galera, a gente pode aproximar também, então, vocês estão vendo aqui o nosso fuzil de assalto pesado, vou usar pouco, galera, não curto, fuzil de plasma, né, esse aqui já é meio tradicional, lado do 1-3, pra quem já jogou, fuzil de vórtice, olha só, lança-foguetes, mano, que massa, galera, vamos dar um zoom aqui, ó, sente o detalhe das armas ali, galera, ó, e super escopeta, sente só, tradicional zona, hein, dois canos, beleza, mano, deixei só o meu fuzil de assalto pesado aqui, eu tenho que personalizar, na verdade, o fuzil aqui de assalto, porque possivelmente a gente vai usar muito, né, e vamos colocar aqui um amarelo, aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro ali, galera, vamos botar o nosso, aqui, ó, olha que lindo, mano, assim, ó, vamos botar a mesma estampa, cara, vamos, né, deixar todo ele padronizado aqui, a cor primária, nós vamos colocar um amarelo, dessa vez invertendo aqui, né, colocamos o azul, beleza, ó, que maravilha, cara, cor de ênfase, que são os detalhes ali, vamos botar um amarelinho, pra deixar ele bem cibernético, sujeira aqui, uma sujeirinha, arranhões, né, e beleza, aí, galera, tá aí com o bagulho feito já, ó, ficou chinelo, cara, ficou chinelo demais, galera, provocações, cara, dança 1, olha só, mano, maluco no pesdaço, galera, assim, ó, cara, que show, velho, chifres do metal, muito massa, mano, beijo para o público, é, mas essa aí não combinou muito não, hein, aceno, massa, velho, massa, galera, massa, e perfil módulos de hack, aqui o cara com, né, deve, deve ir desbloqueando com online armamentos, cara, assalto, arma 1, arma 2, a gente vai ter um lança-foguetes, atirador de elite já vem com um outro tipo, né, vem com um fuzil de vórtice, a super escopeta, não curti, eu acho que eu vou de assalto mesmo, emboscador, aí, ó, vem com um fuzil de assalto pesado, a escopeta, mais uma granada de fragmentação, pra mim, aqui, eu já, de cara, né, curti aqui com lança-foguetes, fuzil de plasma, granada de fragmentação, muito bem, depois a gente consegue, colocar aqui desbloqueando, olha só, então, galera, procurar partido aqui, ó, mata-mata por equipe, rota de guerra e aleatório, nós vamos ver que os servidores ainda não estão online, então a gente não consegue logar, muito bem, perfil, estatísticas, medalhas e condecorações, olha só, vamos ver, galera, jogadores executados, demônios executados, execuções gloriosas, execuções duplas, triplas, com tiro na cabeça, dano causado, tiro disparado, precisão, tem vários, tem vários modos aí de jogar, medalhas, tá aqui também, ó, salvador, execução dupla, cara, tem bastante coisa, como vocês podem ver, cara, vamos ver, galera, se o multiplayer vai ser bom, se as conexões vão ser boas, digo, né, é só o meta, galera, então, significa aí que a gente vai ter, acho que falei duas vezes a mesma coisa, né, mas aqui estão as condecorações, que são os troféus aqui do multiplayer, se quiser dar uma olhada aí, repete o vídeo, galera, só pra olhar com calma, beleza, videozinho, era pra ser rápido, não sei se foi, vou estar postando assim que eu consegui o par aqui, minha internet tá muito ruim, espero que eu up antes da noite, pra não poder jogar no multiplayer, senão eu tô ralado, galera, a gente se fala então, galera, assim, os próximos dias eu vou jogar, não sei se vou conseguir botar áudio em todos os vídeos, mas eu vou tentar disponibilizar o máximo de vídeos, se tiver áudio vai ser uma maravilha, se não tiver, eu peço desculpas, porque, né, eu não consigo gravar sempre, galera, eu consigo gravar durante a semana, em alguns horários, e final de semana é impossível, e possivelmente eu só vou conseguir gravar amanhã, que é sexta, velho, então sábado e domingo eu não vou conseguir gravar com áudio e o beta que encerra no domingo. Galera, valeu por tudo, espero que os vídeos ajudem vocês a se decidir se vale a pena comprar o jogo ou não, pra mim eu espero que me ajude a decidir, eu não sei ainda se vou comprar, nem sei se vou ter dinheiro pra comprar, mas enfim, valeu então, a gente se fala, até mais!